Luto na TV brasileira. Morre uma das maiores atrizes das nossas novelas, Jandira Martini. Ela tinha 78 anos de idade. A notícia foi confirmada por um de seus melhores amigos, o ator Marcos Caruso, na manhã desta terça-feira 30. Jandira Martini, minha maior amiga e prova de que os opostos se atraem e se completam. Juntos, escrevemos peças, roteiros de cinema, séries e novelas. Minha grande confidente, conselheira e responsável pelas maiores gargalhadas. Ele completou, minha mestra, saiba que quando você passa pela escola na qual você estudou e você vê que o prédio foi demolido, é assim que me sinto com sua partida, disse o Marcos Caruso. O ator revelou à imprensa que a atriz foi vítima de um câncer no pulmão e que sua morte aconteceu no final da noite da segunda-feira 29. Seu último trabalho foi o filme Uma Pintada de Sorte em 2022. Em seu currículo, há marcantes personagens como Theodora Abdala Varela, em Sassaricando, 1987, Genu, de Éramos Seis, em 94, Zoraide, a eterna amiga da Jade, em O Clone, 2001. Escrevemos sete peças de teatro, roteiros de cinema, duas novelas, séries. Trabalhamos juntos como atores por mais de 40 anos, revelou o amigo, que com certeza, para muita gente na TV brasileira, vai concordar. Jandira vai deixar saudade. Jandira vai deixar saudade. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.